Tem uma pergunta que não para aqui também, não te fiz ainda, é essa. Você aconselha as pessoas a não contar e por que você aconselha a não contar e contou, entendeu? Porque, número um, eu aconselho as pessoas a não contarem porque elas chegam aqui dizendo que querem continuar. Então, são poucas as pessoas que tendo feito algo assim e querendo continuar, não serão acolhidas ou, se forem, não sofrerão pelo menos uns 5 a 10 anos de tormento, de acusação, 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 naquele inferno, onde o cara tem que perseverar muito para conseguir continuar naquele inferno acusatório. Número dois, eu aconselho a contar quando as pessoas estão querendo resolver as coisas e tem um lado da história, se sentindo profundamente culpada, achando que a culpa é dela, quando não é. Então, eu também contei, por essa outra razão, em reverência à alma da minha esposa, que estava se sentindo horrível, 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 sem saber por quê. Eu digo, eu não vou deixá-la na ignorância, pensando que o nosso casamento está terminando, por causa de alguma coisa que ela tenha feito. Não, fui eu que fiz. E eu vi que ela estava somatizando um monte de problemas na carne, na pele, na face, no estômago. Ficar naquela angústia de desamparo de informação podia ter gerado uma doença nela incurável. Eu vi que iria. E eu falei, não, que eu pague o preço. E também não seria justo que os meus filhos não saberem. Então, o meu caso era diferente, era outra história, totalmente diferente. Tanto é que é diferente que eu e ela somos amigos. Ninguém se inimizou. Um monte de gente se inimizou por causa do que me aconteceu, mas eu e ela não, somos grandes amigos. Então, eu sabia também o que havia de esperança para nós, porque nós éramos como nós éramos. E eu fico vendo a maioria aqui, não é como nós éramos. São pessoas de outra maturidade, de outro nível. Não estão preparados. Só vão lá enfiar uma faca no coração do outro, e depois pedir perdão, dizendo o que quer ficar. Enquanto o outro fica sofrendo do que nem sabia, do que nem sentia, do que nem esperava. É simples entender.